Abertura 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 o valor que tem essa luta, esse esforço do prefeito, esse esforço de talba, o esforço da nossa equipe, mas quem vai saber da importância disso são os filhos e os netos de vocês, porque com certeza, cada um de nós daqui vai passar, mas eles saberão que um dia vocês lutaram para deixar o mar, para deixar o lugar que os seus filhos possam parar na cabeça, sem se enxotar sem se enxotar então essa é a nossa maior esperança esse é o nosso maior desejo, é a gente saber que as viagens que você vai fazer, a gente saber a missão e o seu esforço a gente saber que muitas vezes sai daqui de Santo Andão de Jesus duas horas da manhã, para pegar o primeiro avião, seis horas de Salvador e quando voltava, uma duas horas da manhã do dia isso é que faz com que a gente reconheça que vai ao tempo está à frente de nossa cidade porque nós estamos aqui hoje realizando sonhos de pessoas e se nós não estivéssemos à frente da aula esses sonhos não seriam realizados e é importante que vocês façam disso se nós não estivéssemos aqui esse sonho de vocês não seria realizado porque demandou muito esforço e muita dedicação e aqui eu quero agradecer a Carta Econômica Federal através do Paulo através do seu servidor eu quero agradecer a Carta Econômica Federal verdadeiramente é um banco que realiza o social no Brasil e destino a grande parceira de Santo Andão de Jesus da nossa administração então eu sei que nós agradeço a toda a equipe e nós muito obrigada a Amado que está aqui neste dia que está ajudando a fazer esse processo muito cansamento eu quero agradecer a vocês que muitas vezes tem sido o braço da nossa administração tem ido lá na ponta tem resolvido o problema tem conversado com as pessoas às vezes até mal entendido porque o nosso desejo era atender agora hoje nesse momento as mais de 6 mil famílias que precisam de casa de Santo Andão de Jesus mas não depende da nossa vontade depende de outros processos depende de outras barreiras que a gente precisa quebrar e nós já estamos quebrando as barreiras de 500 famílias que vão ver as suas casas essas 500 pessoas não mais vão ouvir desaforo essas 500 pessoas não mais vão ouvir as pessoas batendo na porta não mais vão ouvir desaforo de ninguém para sair de dentro de casa para sair do barato para deixar a porta porque foi pra isso que vocês confiarem em nós estamos à frente desta cidade para olhar para aqueles que verdadeiramente precisam eu queria agradecer aqui a toda a equipe do Social em seu nome de Acerado pelo seu esforço pela profissional que você é pela dedicação que você tem tido com o Social em São Paulo de Jesus disse-lhe a gente que o prefeito do Paulo está ali e eu sei da preocupação dele eu sei da emoção dele nesse momento porque nós fizemos uma coisa muito séria muito transparente é séria que muita gente não pôde ser contemplada nesse primeiro momento mas nós já conseguimos mais unidades nós já conseguimos junto com o governo federal junto com a Caixa Econômica mais unidades habitacionais para Santo Antônio de Jesus e tem esse defeito que o nosso desejo o nosso sonho é poder atender a essas pessoas que precisam e que necessitam de uma moradia em Santo Antônio de Jesus e aqui eu vejo a maioria só de mulheres e a vocês cabe a responsabilidade de zelar e de administrar esse bem nós sabemos o quanto foi difícil como bem calma colocou Santo Antônio de Jesus estava praticamente de fora mas aqui nós precisamos reconhecer a força a coragem a determinação do perfeito e o malo e saber que hoje essas 500 pessoas estariam aqui não para nos agradecer nós não estamos fazendo isso querendo agradecimento de ninguém mas nós estamos fazendo assumindo a responsabilidade de cuidar de gente de cuidar de pessoa e nós quando estamos entregando uma obra dessa estamos cuidando de vocês e ainda mais dos filhos e das filhas de vocês quando cada um faltar pouco vai faltar e vai passar de ser ocupado porque o filho é a filha que não vai tentar de ser ocupado então que Deus possa me abençoar e dignamente eu não sei o próprio eu sei da sua luta do seu exposto da sua dedicação e eu sei o quanto foi difícil trazer esse projeto para Santo Antônio de Jesus muitas vezes nós fomos a Salvador fomos a Brasil até encontrar com o ministro restaurante Salvador nós encontramos entregando o processo e muitas cidades não fizeram o que Santo Antônio de Jesus fez nós colocamos cada um representante da sociedade para formar uma comissão para fazer decisão para avaliar a condição social de cada pessoa e você não é que Deus me abençoa de ter força de bom para que de fato você possa continuar atrevendo olhando e cuidando para esse povo porque não é fácil vocês mulheres sabem disso dá o valer dos filhos ainda cria os irmãos e ainda cuida da família duas famílias mas ainda assumem a responsabilidade do Santo Antônio de Jesus assumem e dá conta e isso vai ter muito resultado que essa delegação e esse compromisso de novo de um rol de sua vida da nossa equipe por cada uma de vocês então que Deus nos abençoe vamos pedir a Deus força vida e saúde para que vocês possam morar e gozar dessa casa que nós conseguimos uma marcha econômica com o governo federal com muita dificuldade com muita luta mas que Deus continue nos abençoando e nos dando força para a gente viver mais e mais nessas casas muito obrigado e muito obrigado a vocês